Último episódio, encaramos ali o início da Copa América e deu pra ver que aquela seleção que buscou o Hexa comandada por Krakenel tá bem mais fraca do que antes. E conseguimos aí, meio que na tábua da beirada, conseguir a vaga pras quartas de final. Com isso já temos o chaveamento, vamos encarar a poderosa seleção uruguaia e se passarmos teremos Colômbia ou Paraguai. E já deu pra entender que caso a gente chegue na decisão, temos muitas chances de encarar a Argentina. Salve, salve então manos, bora aí encarar as quartas de final diante dessa seleção uruguaia no foco com Krakenel pra decidir mais uma Copa aí pra seleção brasileira e dessa vez a Copa América. Tá curtindo a série voadora no like? Já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3 e também no 4, que aliás tá rolando uma Master com Corinthians. Lembrando sempre que esse aqui é o melhor patch da atualidade, é o mais completo em faces, mais completo em estádios, mais completo em competições. E tudo que você imaginar é o Google Patch, link na descrição pra galera do PC. E pra galera do Playstation 4 e Playstation 5, seja pra patch 2020 ou 2021, tem o melhor option file do mercado. E caso você não tenha um jogo, também tem uns jogos aí na descrição pra você comprar de forma separada. Sem enrolação, bora pra essas decisões que hoje promete. É o Krakenel chegando junto. Já tem a primeira jogada aí do Brasa, vamos ver se a gente sai fechando. Cruzamento ali, olha só o chute na sobra. Mano do céu, velho. Esse maluco arrumou, cara. Meteu uma lapada, nada, nada. E se fosse na rede, na direção do gol, né? O goleiro não ia pegar nunca. Não ia pegar. E o Brasil vem disparando, Krakenel acompanha a jogada. Vamos pra linha de fundo, garoto. Já deu o corte, só olhou. Capricha nesse levantamento. Sobrou pra bater, pra guardar. Tá dentro. É do Brasil, rapaziada. Só bora. Assistência de Krakenel. Vamos ver se tocou em alguém. Se não tocou com puta, é como assistência. E é isso, mano. Assistência. Chegaram agora, hein? Seleção Uruguaia na troca de passes. Naquele esqueminha pro chute. O Ederson lá no cantinho pegando. Tem falta perigosa aí pro Uruguai. O De La Cruz na cobrança, hein? E o Malvadeza entrou no time. Boa. Explode na barreira ali. De La Cruz de novo. O Arrascaeta deve tá lesionado. Ou saiu já, hein, cara? Mas não viu o Arrasca aí no jogo, não. Aqui tá meio que complicado. O Uruguai tá começando a gostar do jogo. Moleque Nel ajuda no desarme já no contra-ataque. Ah. E aí é o que eu falei, cara. O time ficou viajando. Ficou voado em campo. Deixou ali o Uruguai chegar. E o Darwin Nunes empata o jogo. Agora que o bagulho vai pegar, né, velho? Porque a gente vai ter que jogar muita bola pra recuperar essa vantagem. E evitar uma prorrogação aí nessa Copa América. Moleque Nel escora de cabeça. Ficou caído ali. Ah. Fica meio apático o time, mano. E a bola não tá chegando do jeito que a gente gosta, né? Aquela bola tranquila ali pra dominar, pra fazer as jogadas. O Brasil vai mais no chutão, ó. É bola pra lá, bola pra cá. Tá igual pingue-pongue. Pode ser que agora pode dar certo, hein? Moleque Nel já esperou. Tocou, é nossa. Ah. Cara, eu chutei nele, velho. Eu chutei no marcador uruguaio. Bandeirinha deu o lateral pra eles. Bora, Brasa. 43 minutos de jogo. Bola no moleque. Krakenel tenta. Sobro com Brasa de novo. Pode ser agora. Vai, moleque. No capricho. O pai tá sozinho. Cruzamento de cabeça. Perdeu o Gabriel Martinelli. Ô, meu pai sagrado. Essa chance é douradinha, moleque. Na verdade, o Vinícius Júnior que saiu pra entrada do Martinelli. E ele me perde um gol desse. Moleque Nel recupera. O Brasil vai ter a última jogada. Tô contigo, Militão. Tem tabela Krakenel. Ah, mas acorda pro jogo. Por que que esse corno tá tão impedido assim, mano? Não é possível. Ele tá ali na ponta. Ele consegue ver a posição dos zagueiros uruguaios. Não é possível que o cara viaja tanto a ponto de ficar impedido dessa forma. Vamos lá, ó. Prorrogação, mano. E não tem. Não tem prorrogação. É direto. É disputa de pênaltis. Krakenel vai ser o segundo a cobrar. Mas olha só. Uruguai tem muitos melhores batedores. Os dois primeiros ali são bem mais. Vamos começar aí com o Martinelli que perdeu a melhor chance nossa do jogo, né? No finalzinho ali pra fazer o 2x1. Vem, Martinelli. Perdemos. Começamos, né? Eu tenho, mano, uma nuvem preta em cima de mim em cobranças de pênaltis que eu vou te falar. É incrível. Darwin Nunes. Boa, Ederson. Quem sabe dessa vez essa nuvem vai embora e aparece um sol. Vamos lá, Krakenel. É contigo a responsa. Capricha, meu garoto. Capricha. É só ter tranquilidade e bater nessa danada ali naquele esqueminha. Moleque Nel, hein? Moleque Nel. Vem chumbo grosso. Canhotinha nela. Ele e o goleiro Luca. Boa, Krakenel. Boa, garoto. Marcamos, velho. Tira essa nuvem agora. E que o ataque uruguai e os batedores percam. Vai esse maluco aí, ó. É o Owen Falcones. Deve ter renascido, né? Vem pra cobrança. Nossa, o Ederson. Ai, o Ederson quase pega, mano. Quase. Foi no limite. Vai, Matheus. Capricha, capricha. Isso, garoto. Vamos, Braza. Deslocando o goleiro uruguaio. Esteban da Silva. Ô, Silvinho. Vai perder, hein? Vai perder, vai perder. Ederson tá indo em todas, cara. Até aqui ele não defendeu. Ele foi nela e quase pegou. Aí, Matheus Sávio. Vai, Matheus. Vai, Mat... Cara, meia altura é danado, né, velho? Meia altura é complicado. Mas tem uruguai aí pra bater a quarta. Se fizer, empata. É o Kevin. Camisa 10. Ederson de novo. O Ederson foi esperto, mano. Ele não pulou antes. Esperou o chute do uruguaio. E agora é o seguinte. Última cobrança nossa. Se fizer, acaba. Se fizer, acaba. Tem o Casemiro. Ele na bola. Preparou. Demorou demais. Bateu bem. Não dá pra falar que ele bateu mal, né? Mas o goleiro... Ainda temos outra chance, hein, mano? Se perder, a gente elimina o Uruguai. Vem Valverde. Tá com a abraçadeira de Capitão Federico Valverde. O Ederson pegou quase todas. Essa no meio não deu também. Jesus. Vamos lá. Sai daí, nuvem. Sai daí. Nuvem preta. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Mais uma chance de eliminar o Uruguai. O cara, mais uma chance de eliminar os Uruguaios. Se perder, acaba. Álvares zoala-se. Ele na bola. Ele vai perder, eu tenho certeza. Acabou, mano! Uma vez sequer. A gente consegue passar na disputa de pênaltis. E Krakenel converteu o dele. O Brasil vai às semifinais da Copa América. E vamos pegar a Colômbia de Rames Rodrigues, que eliminou o Paraguai por 1 a 0. Os Estados Unidos tirou o Chile 1 a 0. E a Argentina, o Peru também 1 a 0, hein? Quase nada de gol aí nessas quartas de final. Com essa visão aérea ali aparecendo, agora de fundo, vamos encarar os colombianos. Precisamos mais do futebol do moleque Neo, né, cara? Vê se aparece mais. Olha ele! Já pintou falta no garoto. Começamos mais insinuante, né? Tentando mais algumas jogadas individuais. Mostrando o talento ali, a habilidade na canhotinha. Falta pro braço, eu vou encostar contigo aqui, ó. Se rolar, eu devolvo. Vamos lá. Isso, na pegada. Bruno Guimarães, rolou pro craque. O craque do ladinho pro Vini. Vem malvadeza! Isso, mano. Começamos bem. E o Brasil tem a posse de bola. Tá na canhota, vamos. O Vini tá pedindo, mano. Toca no Vini, cara. Demorou pra caramba e não tocou. Moleque Neo aparece. Ao invés de mandar no chão danado, manda lá no alto. Mas demos sorte ainda no lance. Vai, meu filho. Carrega o pai. O pai sozinho. Bati! Boa! Eu perdi a bola. Mas ele fez mais do que certo ao finalizar. Ian Matheus. Seleção brasileira. 1 a 0 e mandando a torcida colombiana abaixar a bola, hein? Tirou onda. Provocou antes da hora, né? Eu não faria isso se fosse ele. Esperava o jogo acabar. Mas tá lá, mano. E o Neo já passa, já pede o lançamento no talento. Ele domina. Segurou. Vamos, moleque. Arjen Robben brasileiro. Não. Desse jeito não, craquenel. Tem um monte de jogador voltando. Vamos encostar que tem mais brasa. Craquenel. Tocou, passou. Nem Brasil. Nem Marzinho. Nem Marzinho. Pra fora. Moleque Neo pega essa sobra. Vamos de contra-ataque, bebê. Vai dar mais um pra gente. Vamos lá, vamos. Ah, já errou. Não, errou não, cara. Tá com a gente. Moleque Neo recebe. Vai, garoto. Vai, garoto. Pra cima dele. Se enfeitou. Carregou. Soltou. Ah, bum. Vai, explode no zagueiro. Melhor chance do moleque Neo aí na partida. E vem aí a cobrança. Bola muito aberta. Tirou a zaga colombiana. Brasil na sobra. Moleque Neo no talento. Rolou pra trás. Tranquilo. Vai. Vai que eu tô contigo. Domina, craque. Rolando. Convine. O Brasil pressiona. Tenta achar uma brecha nessa defesa colombiana. Moleque Neo. Os dois zagueiros desviavam o nosso chute agora. Recebe o molecão. Vamos que vamos, craque. Dá aquela girada. Aquele tapinha maroto. Aquela bola recebendo na frente. Mas foi pênalti. O colombiano largou a bola e veio no corpo do craque Neo, mano. Uma atiração isso aí, hein. O juiz tinha que rever esse lance. Vamos encostar aqui com o Neyzinho. Bola quadrada do Ney. Craque rola. Vamos aparecendo, mano. A gente se movimenta. Sabemos que precisamos de um gol aí nessa fase de mata-mata pra dar mais aquela motivação, né, cara. A autoestima dá uma subida. Vem, Braza. Recebe o craque. Traz ela, garoto. Vem, 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 vem. Só vem. Meteu a bola. Bate de primeira não, cara. Tinha o Neymar do teu lado. Se ele enrolasse, aparasse ali pro Ney, mano, era a bola na rede, na certa. E vem o Braza. Craque toca. Recebe. Na cara do goleiro. Tirou. Voltou. Guardou. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. E, ah, Matheus de novo. O segundo do Brasil. É isso aí. Boa jogada, né, cara? A gente saiu muito em cima. Eu ia tentar uma cavada, mas o goleiro já tinha abafado o chute. Seleção colombiana praticamente entregue. Aqui a gente rola a bola. O Brasil chega na canhota. O craque fecha na direita. Domina. Agora é contigo o craque. E deu. Gol do Brasil dele. Moleque. Vai ilustrar a chuteira aí do Martinelli. Assistência dele, mas vamos ser sinceros. A gente precisa, precisava desse gol pra chegar com tudo aí na decisão. Marra, mano. Autoestima em futebol é tudo. E seguimos aí com 82 de overall. O nosso over não sobe de jeito nenhum. E olha só a decisão. É contra a Argentina. Bora então, manos. Vamos que vamos. A taça da Copa América tá lindona. Tá maneira demais. E a gente vai levantar ela. É o que eu espero. Brasil no ataque. Craque Nel disparando, pedindo bola lá na frente. Vamos pro corte. Caprichou. Já mandou pro gol. E o Martínez não deixa sair em escanteio. Moleque Nel. No talento. Vamos lá, Brasil. Tô contigo. O pai passou. Tem a aproximação ali. Boa. A bola do moleque Nel. Vai pintar o gol. Meu filho. Decide a jogada. Ele ficou sem ângulo. Vem cruzamento. Vini Júnior. Vai, 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 time. Vai, time. Penteia ela. Bati no cantinho. Golaço. Golaço do Ian. É do Brasil, molecada. Só vai. Só vai, Brasil. Saiu em vantagem. Tem mais uma. Vai, Brasil. Vamos aproveitar a Argentina. Bola no craque. Ih, Nel pegando de primeira. Pegando bonito. Mas foi pra fora. Tá acabando o jogo. O Brasil tenta. Moleque Nel ali de tabela. Neizinho abre o jogo. Tô contigo, irmão. Só rola essa. Vai, moleque Nel. Ajeita pro chute. Opa. Lance ali de dividida dentro da grande área. Mas não é nada, né, cara? Fim do primeiro tempo. Tamo em vantagem. A Argentina vai vir louca pro segundo tempo. E a gente vai ter muito espaço pra planejar a jogada. Vem, Brasar. Tô contigo, irmão. Vou tocar, não. Vou tocar no meio. Boa. Boa. Ah, mas podia devolver, né, véi? Uma tabelinha ali, ó. Seleção Brasileira disparando. Moleque Nel encostando aqui, ó. Calcanharzinho. Vai pra cima deles, moleque Nel. Dá uma penteada. Rolou pro meio da bagunça. Vai pintar. Defendeu o Emiliano Martins. Moleque Nel ali numa grande área. Ele tá fazendo, né? Fez o primeiro gol aí pela seleção de cabeça no outro episódio. Agora passou batido, mas vai sobrar com a gente. Tô contigo. É agora. Vai pra cima deles, moleque Nel. Vai pra cima deles, moleque Nel. Ajeitou pra bater pro gol. Oi! Oi! Eles tão arriscando tudo. Dois carrinhos ali na grande área, véi. Nenhum pra acertar pra gente sofrer um pênalti. Vai de novo. Ai, tá difícil. Uou! Essa inversão ali, mano. Se eles errarem. E aí, véi. É o que eu falo, mano. A gente tem possibilidades. A gente cria jogadas, mas o Martins foi salvando. E a Argentina teve uma única chance. Na única chance, eles empatam o jogo. Agora a gente vai pro tudo ou nada também, hein. Não vamos arriscar aí pros pênaltis, não. Ave Maria! Ele chutou pra fora. Comigo do lado. Poderia ter tocado. Vamos ter mais um ataque, moleque. Agora, moleque Nel aparecendo, pedindo essa. É pra decidir. É pra decidir pro Brasil! Moleque Nel! Gol do Brasil! No último lance! Gol, Brasil! No último lance! O moleque dá uma de literalmente camisa 9. Aparece ali no meio, fechando. Pede a bola no momento certo. Recebe. E toca de primeira no cantinho. Sem chance alguma pra Emiliano Martins. Vai acabar o jogo. A decisão da Copa América. Moleque Nel! O herói da seleção! Ele decidiu. Ele fez a história acontecer. E a gente conquista mais uma caça pela seleção canarinho. Já temos Copa do Mundo. Temos Copa América também. E só vai, rapaziada. Só vai. Esse aí é o Go Go's Pet. O melhor pet já feito pra PES 2021. Ele é 100% atualizado constantemente. Evidentemente, a gente tá aqui na série. Não tá atualizado porque estamos em 2028, né mano? Mas o pet aqui na descrição é o que eu sempre mostro pra vocês. É muito incrível, véi. Olha essa taça de Copa América ali. Todos os banners da Copa América. Sensacional o trabalho que os caras conseguem fazer aí no PES 2021. Ele tá no link da descrição. Tem também o Option File pra PES 2020, pra PES 2021, de PS4, PS5. Tem os jogos também originais pra galera que ainda não tem. E tem pet pra PES 2017, 2013. E aí, FC 24, FIFA 23. Não fizemos a artilharia, mas conquistamos a América. E o próximo episódio tem muito mais. Tamo junto sempre, rapaziada. E até lá! E aí, FC 24, FIFA 23.